É, eu não sei mais se eu procuro a minha flor roxa, eu só procuro a vila que tem agora provavelmente uma casa de village, isso mesmo, agora parece que eu consigo ter uma casa dentro de mobs e seria legal, eu já pensou ter uma casa dentro de uma galinha, né galinha? Vou fazer uma casa dentro de você, hein? Brincadeira, brincadeira, tá saindo correndo, tá, deixa eu ver, não acho a minha flor roxa, não tem flor roxa em lugar nenhum, olha, já achei flor amarela, todas as cores menos a roxa e ó, até que enfim eu achei a vila, eu acho que é nessa vila aqui mesmo, que é perto das flores que tem os villages que dá pra morar dentro, opa, comida, amo comida, amo comida, Eu vou precisar, porque daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome, porque eu sempre fico com fome, eu não paro de correr, tá, tem que ter um baú aqui em algum lugar, aqui que não é, deixa eu ver se dentro desses villages, não, não é esse, não é esse, ai, como que eu vou saber qual que é o village certo? Será que tem alguma coisa escrita neles? Cadê a porta daqui? Ai, esse village tá trancado, será que é ele? É você, hein, porque você tá trancado, por que você tá trancado aqui dentro? Não, não é você também, hum, ai, esses village sempre roubam, ficam aí querendo, opa, tem outro village trancado aqui? Provavelmente, olha, não tem a porta aqui, cadê? Aqui, ó, será que tem um village trancado aqui dentro? Não, também não tem, será que é aqui? Onde que tá a porta desse local? Cadê você, partinha? Porta, 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 isso aqui é aqui embaixo? Não, não, não é aqui embaixo, não é aqui embaixo, será que é do lado? Do outro? Aqui? Achei? Não, ué, esse lugar tá muito fechado pro meu gosto, tá, tá muito protegido, olha, tem muitas casinhas aqui escondidas, ó É você? Não, não é você, hum, o bom é que tem comida, então eu sempre vou passar pegando muita comida, tá Ui, tem uma flor aqui dentro, que bonitinho, vou deixar outra, hein É você? Não, não é você também Ai, eu tô quase cansando de procurar, porque é sempre eu procurando as coisas, sempre eu, sempre eu E nunca acho certinho as coisas que eu preciso, e eu preciso logo achar esse village, porque eu queria ter uma casa dentro do village, ia ser muito legal Tá, ai, eu passei perto daquele Será que é esse aqui? Não, não é esse aqui também Ah, não Será que tem uma cama por aqui? Porque se não, não tiver, eu já vou aproveitar que eu vi uma ovelha aqui, ó Já vou pegar a ovelha aqui, ó Vem cá, ovelha, vem cá, ovelha Vem aqui, vem aqui Aí, opa, a lã tá aqui, pronto Prontinho, peguei, peguei a minha lã, agora não tá pra ninguém Meu, tá faltando o village aqui, eu acho, hein Porque, ó, não é esse, tá, deixa eu ver Tem um aqui dentro Tem um aqui dentro Eu sempre desconfio desses que estão escondidos Porque não é normal os village ficarem escondidos Vou subir Aqui, ó Pô, tá aqui, 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 pronto Por que que vocês dois estão escondidos? Tá, não é você, também não é você Não tem nada aqui Opa, olha só que espertinho Tá usando as minhas coisas pra... Tá Eu acho que eu já passei em tudo ali, né Ou tem algum lugar que eu não passei Será que eu não passei nessa casa daqui? Tem alguma coisa aqui Ah, não, tudo, deixa eu ver Tem um baú Tem um baú Nossa, massa dourada Poção pra visão noturna Escada, enderpeel E uma espada de diamante Por que que tem uma espada de diamante? Tudo bem Pelo menos eu tenho uma espada agora Tá Tá, não é você, não é você Tô quase cansando de procurar, hein Não, tá Deixa eu ver aqui Também não tem nada Será que tem alguma coisa aqui em cima? Olha Tem ovelha pra lá e um village também Será que é aquele? Não é possível Será que é justo aquele ali? Pera, deixa eu só pegar Ovelha aqui Pra mim ter Aqui, ó Pronto, agora eu posso ter uma cama Tá, esse é o último que sobrou Será que é ele? Por que que A estrada termina nele? É suspeito Deixa eu ver Que isso? Que isso? Ai, onde eu vim parar? Será que Que eu entrei dentro do Do village? Mas eu não tenho nem Nem luz Como que Ah, tá Tem essa poção Tá Agora eu consegui enxergar Ai Que 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 será que eu tô Será que eu tô realmente Dentro do village? Uou Eu tô dentro da cabeça dele Provavelmente Tá Como que eu vou subir? Acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou fazer Uma picareta Pra mim conseguir subir Ou eu vou subir com o bloco? Acho que eu subo com o bloco Deixa eu ver Tá Deixa eu subir aqui Tá Ah, tá Ali eu tava na boca Aqui Que que é isso? Ai, o nariz E o olho Tá Deixa eu subir mais Deixa eu ver aqui Aqui é o que? A sobrancelha Então Aqui vai ser O cérebro E o cérebro do village É esmeralda Por isso que ele pensa Tanto esmeralda Tá explicado Nossa Quase que eu caio Nossa Até que eu consegui descer Pera Ah, eu vou fazer assim Que eu vou conseguir Subir tranquilamente E descer Tá Opa Eita Quase Quase que eu faço coisa aqui Que dá ruim Tá, pera Eu vou botar aqui também Daí não tem perigo De eu cair com tudo E eu consigo descer Claramente, ó Eu venho aqui Ui É Não era pra me machucar Mas acabei me machucando Tá Então dá pra mim fazer Uma casa dentro do village É exatamente isso que eu vou fazer Vou colocar minha craft table Vou fazer Um baú Pra mim colocar os meus itens Né Claramente E eu tenho que Ah Eu esqueci de pegar Pedra pra mim Vim pra cá Mas ainda bem Que eu tenho uma cama Porque se eu não me engano Pra me sair daqui Eu tenho que dormir Só que eu não sei nem Quando que fica a noite Porque eu não tenho Nem como eu ver Pelo olho do village Lá fora Infelizmente Ainda bem que eu tenho comida Porque eu tô com muita fome Tá Vamos ver O que que dá mais Pra me fazer Olha Poderia Deixa eu ver Ai Se eu tivesse terra Eu poderia plantar Uma árvore Dentro da cabeça Do village Já pensou? Uma árvore Dentro da cabeça De um village O que que será Que daria? Será que ele iria pensar Agora em vez de esmeralda Ele iria pensar em Árvores Ele iria trocar coisas Por árvores Ah E pra que que serve Esse enderpeel? Ah Só por ver das dúvidas Vou guardar tudo que deu Tudo que é mais seguro Tá O quarto Eu não vou deixar aqui embaixo Vou deixar lá em cima Que eu gosto de Dormir na parte superior Vai que eu fico inteligente Aqui E como que agora Eu vou saber Que é o horário De eu dormir Eu vou ter que ficar Cricando na cama Será? Será que esse vai ser O único jeito De sair daqui mesmo Se eu dormir Aí eu vou achar Que isso aqui É tudo um sonho E na real Foi um sonho Será que eu consigo Pegar essas Ai Eu já sei Eu vou tentar Ficar aqui dormindo Pra mim Ir de volta pro mundo Aí eu volto com coisas Pra me pegar O cérebro do village E daí eu vendo Por muito caro E vou ficar muito rica É isso Tá Deixa eu Ai eu consegui Eu vou dormir Oba E funcionou mesmo Eu voltei pra vila Isso é muito bom Eu vou conseguir pegar Os itens pra voltar pra lá E eu vou precisar de pedra Eu vou precisar de ferro Eu vou precisar de muita coisa Eu vou precisar de pedra 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 Tchau.